Varizes podem causar trombose? As varizes aumentam o risco de trombose, isto porque o fluxo sanguíneo fica mais lento dentro das veias dilatadas, o que favorece a formação de coágulos. Essa formação de coágulos sanguíneos no interior das veias é chamada de trombose venosa. Além das varizes, outras situações aumentam o risco de trombose venosa, entre elas, gravidez, uso de contraceptivos orais, obesidade, neoplasias, estados de hipercoagulabilidade, idade avançada. As varizes podem causar sintomas como inchaço, dor, sensação de peso nas pernas, manchas na pele, atrofia da pele e da perna, coceira e descamação. As varizes podem causar sintomas como inchaço, dor, sensação de peso nas pernas, manchas na pele, atrofia da pele e da perna, coceira e descamação. Além disso, se não tratadas, podem levar a outras complicações como erizipela e ocorrência de úlceras varicosas. Caso possua varizes que estejam causando alguns dos sintomas descritos antes, procure um médico de família ou clínico geral para uma avaliação. Em casos mais graves, pode ser necessário acompanhamento por um médico angiologista ou um cirurgião vascular, quando há necessidade de realizar procedimentos cirúrgicos. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.